Música Olá, está no ar a teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o MDS. Estamos comemorando o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E hoje, trazemos como tema o Direito de Pessoas com Deficiências e Suas Famílias à Assistência Social, Concepções e Desafios perante a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Nosso público-alvo nesta teleconferência são gestores das Secretarias de Assistência Social ou órgãos afins, entidades da rede sócio-assistencial, pessoas com deficiência e suas famílias. Estão conosco, neste primeiro bloco, a Secretária Nacional de Assistência Social, Ieda Castro, do MDS, e Maria José de Freitas, diretora do Departamento de Benefícios Assistenciais do MDS. Olá, sejam bem-vindas. Obrigada pela participação aqui com a gente no estúdio da NBR. Bom dia, Lilian. É uma satisfação voltar aqui à NBR mais uma vez para conversar sobre a assistência social, principalmente no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Bom dia, Lilian. É um prazer estar aqui e agradecemos essa oportunidade de estar participando desse programa. Bom, então, para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, vamos começar perguntando aqui para a Secretária Ieda. Como a gente vê o avanço, com o avanço da Constituição Federal de 1988 e das legislações posteriores, como que a Política Nacional de Assistência Social, ela incorpora a luta pelos direitos das pessoas com deficiência? Bom, Lilian, a partir da Constituição de 1988, ficou assegurado que o direito à proteção social, o direito ao amparo, o direito ao cuidado, passa a se configurar como uma obrigação do Estado, um direito do cidadão e de qualquer cidadã de se sentir protegido, de se sentir amparado, é o termo mais adequado, principalmente para pessoas com deficiência. Nós temos, na verdade, na assistência social, uma dívida histórica com as pessoas com deficiência, porque da materialidade ao direito implica ter um conjunto de políticas sociais, além da assistência social, a política de previdência social, a política do trabalho, a educação, saúde, habitação, um conjunto de políticas que possam estar acessíveis às pessoas que tenham deficiência. A dificuldade de exercício de cidadania também é outro entrave hoje, a pessoa com deficiência tem dificuldade de participar ativamente, às vezes o seu exercício de cidadania fica comprometido pela baixa mobilidade, pela falta de tecnologias que possam lhe dar apoio e ele possa desenvolver com autonomia toda a sua vida, a sua capacidade, o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Então, está celebrando o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência e ter a assistência social como uma política pública, de atendimento, um dever do Estado e com um sistema protetivo que envolve municípios, estados e o governo federal e toda a rede privada, é um grande marco para as pessoas com deficiência. É o avanço de uma cidadania que foi negada durante muito tempo neste país. Então, é um momento de muita alegria para todos nós. A Constituição Federal nos deu alguns indicativos, regulou, mas veio a Lei Orgânica de Assistência Social que trouxe, de fato, mais especificadamente como é que deveria funcionar a política de assistência social. E mais recentemente, o Sistema Único de Assistência Social, que se configurou no modelo de atendimento da pessoa com deficiência e de todas as pessoas que precisam da proteção do Estado. Então, a organização hoje da assistência social em proteção básica, em proteção especial de média e alta complexidade, se configura um conjunto de atenções que a assistência social hoje está destinando para este público. As pessoas com deficiência, sejam elas crianças, adolescentes, pessoas idosas, mulheres, homens, e apoio também para as suas famílias. Porque não é fácil você tocar a vida, a produção e a reprodução da família e tendo que cuidar de alguns membros que precisam de uma atenção mais especializada. Então, é o papel do Estado criar as condições para que a família, é um suporte para a família, para que a família possa manter a sua função, a sua função básica de cuidar e de proteger os seus membros. E, secretária, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a LBI, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela foi recentemente sancionada pela presidenta Dilma, aqui em 2010, 2015, perdão. E quais são os principais destaques desta lei? Olha, eu diria que essa lei, ela traz uma síntese de todos os direitos que as pessoas com deficiência se conquistaram ao longo desse tempo. E, além de dar uma organicidade para que essas políticas, elas possam agir intersetorialmente. A atenção à pessoa com deficiência é uma atenção que ela é integrada e integral. Ela não é apenas obrigação de uma política setorial. Então, é muito importante que essa lei, ela seja difundida, ela seja divulgada, porque ela sintetiza tudo aquilo que a pessoa com deficiência tem lutado. A sua relação com o sistema de justiça, a sua relação com a assistência social. A assistência social lá está colocada como uma política de atendimento que deve, em todas as suas ofertas de serviços, benefícios, programas e projetos, ter a pessoa com deficiência como uma situação de prioridade para o atendimento. A política de educação também está prevista lá na lei, a política de saúde, a política de habitação, que é um grande avanço, você tem um percentual que é destinado à pessoa com deficiência. Às vezes a pessoa, ela tem autonomia, ela tem capacidade de caminhar sozinha, o que ela precisa mesmo é de um suporte. E aí a previsão de ter uma pessoa que cuide, tanto que faça um acompanhamento pessoal, quanto um acompanhamento social, isso também é muito importante para o desenvolvimento da autonomia e para a garantia da efetivação da cidadania das pessoas com deficiência. Então, a lei é uma conquista histórica das pessoas com deficiência, da sociedade brasileira. Ela traz uma nova sociabilidade, ela traz para nós gestores públicos. E aí aqui nós estamos falando para gestores públicos, para trabalhadores, o esforço que nós temos que ter para integrar em cada território todas essas políticas e colocar acessíveis às pessoas com deficiência e às suas famílias. E Maria José, quais foram as alterações e inovações que a LBI trouxe com relação aos trabalhos assistenciais, esses benefícios assistenciais destinados às pessoas com deficiência? Olha, Lilian, trouxe algumas questões importantes. Primeiro, é preciso considerar que nós temos no sistema de proteção social brasileiro um benefício no âmbito da assistência, que é o benefício de prestação continuada, que é destinado a idosos e também a pessoas com deficiência. Para ter acesso a esse benefício, a família precisa comprovar que tem uma renda per capita inferior a um quarto do salário mínimo. E o que a lei inova é introduzir uma alteração no critério de elegibilidade, no que diz respeito à renda, para acesso a esse benefício. Então, as pessoas com deficiência e também o idoso, para acessar esse benefício, passa a contar com um critério de avaliação da renda econômica familiar com observação de outros critérios para além do critério objetivo da renda per capita de um quarto. A lei indica, portanto, a adoção de análise de outros fatores e remete para regulamento a definição de que outros fatores serão esses a serem considerados. Então, isso é um avanço do ponto de vista de possibilitar ampliar a cobertura desse benefício para famílias que, embora tenham uma renda per capita superior a um quarto do salário mínimo, possam apresentar alguma situação que indique vulnerabilidade e que passarão a ser consideradas para a elegibilidade ao benefício BPC. Então, isso é uma das inovações que a lei traz. Inovações, que antigamente só podia ser o do um quarto. E agora eles abrem espaço para essas famílias que têm essas dificuldades. É, que vão aí apresentar um desses fatores que virão a ser considerados como um fator de vulnerabilidade, né? Que flexibiliza o critério da renda per capita de um quarto. O importante, Lília, Zezé, é que a população e a sociedade entendam que a lei, ela traz um novo conceito de pessoa com deficiência. Ela agrega a essa discussão da deficiência. Não é mais localizada apenas no indivíduo, mas as condições de vida onde esse indivíduo está inserido. Se a questão da mobilidade, o acesso, que barreiras existam para que ele possa participar ativamente da vida social. Então, barreiras de todas as formas, os preconceitos, barreiras físicas. O que eu acho interessante da lei é que ela traz um conceito que amplia, não é, Zezé? Para além dessa questão do indivíduo que, ah, ele tem, elimina aquela história do portador da deficiência. Ele diz que é uma pessoa com deficiência e que as condições onde ele está, o contexto, o lugar onde ele está inserido, precisa estar aberto e preparado para recebê-lo. Então, isso muda a forma de você olhar para a sociedade, uma sociedade que é para todos. Então, assim, é muito interessante que a lei, ela traz essa amplia, larga esse conceito da pessoa com deficiência, considerando não só as dificuldades que a pessoa individualmente enfrenta, mas todo o contexto onde ela está inserido. E as ofertas que existem para ir reduzindo essas barreiras e essa dificuldade, ela vai sendo superada. Então, diminui a dificuldade da pessoa com deficiência se as oportunidades, se as condições de vida, elas vão ofertando, retirando essas barreiras. E aí, o grau, não é, de dificuldade que ele possa ter vai reduzindo. Então, isso vai ampliando o conceito dele de acessibilidade e de cidadania. Eu acho que essa é uma característica que a Zezé coloca muito bem, quer dizer, não é mais só uma pessoa que tem dificuldade e pobre com a renda. Tem toda uma conjuntura e uma situação que envolve... O contexto sócio. Familiar, comunitário, que interfere para que aquela deficiência possa ser gradativamente reduzida a sua dificuldade. Então, é você olhar para dar um exemplo, se você tem uma pessoa com deficiência visual e que ela vai para a escola e lá ela encontra toda a tecnologia assistiva, que é o que? O braile, que é o aparelho. Isso ajuda para que ele é um suporte, para que ele possa se desenvolver plenamente lá naquela escola. Então, às vezes, uma impressora em braile faz uma diferença enorme numa universidade. E é importante que a lei diz que todas essas tecnologias, como a órteses e próteses, é um direito do cidadão e da cidadã que tem deficiência para que ele tenha minimizado a dificuldade da deficiência auditiva ou motora. E aí, lá na lei está previsto, a saúde deve garantir órteses e próteses para que possa diminuir essa dificuldade e tirar mais esses entraves, esses obstáculos, essas barreiras. E automaticamente é um estímulo à autonomia da pessoa com deficiência. Isso tudo para desenvolver a autonomia do sujeito, autonomia pessoal, social, profissional, política. E ele se desenvolveu plenamente como qualquer cidadão ou cidadã que tenha alguma outra dificuldade. E traz um conceito, Zezé, que eu não sei como que a gente pode explicar, da reduzida mobilidade. Então, a gente, quando vê pessoa com deficiência, a gente faz um estigma, assim. A gente faz uma caricatura, ou uma cadeira, ou uma bengala. Mas tem pessoas que têm reduzida a mobilidade, por exemplo, pessoas idosas que andam devagarinho, não é, Zezé? E a lei, ela traz isso. Explica aí para a gente, Zezé. É, esse é muito importante, esse aspecto da concepção do que é a deficiência e o que é a pessoa com deficiência, né? Já a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é a convenção da ONU que foi incorporada no nosso marco normativo, ela traz essa concepção. Quer dizer, a deficiência, ela não tem que ser vista mais como um atributo da pessoa, né? Ela tem que ser reconhecida como a pessoa que tem alguma limitação no seu corpo, na sua relação com o seu meio, né? Ao encontrar barreiras, aí então é que se estabelece, se reconhece a deficiência. Portanto, né, isso que a secretaria coloca, o foco muito importante é no meio, né? Que produz essa dificuldade, essa restrição de participação das pessoas em igual condição com as demais pessoas. Esse tem que ser o foco das políticas públicas, né? E a LBI, ela define que as políticas públicas, elas deverão prever, né? Essa avaliação da deficiência, quando necessário, como critério, né? Pra ter acesso aos programas e políticas sociais. Então, Maria José, explica pra gente o que essa mudança, ela representa na vida, né? Das pessoas com deficiência e os seus familiares. Então, se muda a concepção do que é a pessoa com deficiência, então, para a política pública que necessita de, nos seus processos de elegibilidade, fazer uma avaliação, né, da pessoa que requer, no caso, por exemplo, do benefício de prestação continuada, do BPC, ou aposentadoria, né, aposentadoria especial, do trabalhador com deficiência, são políticas que requerem uma avaliação. Então, a lei prevê que essa avaliação, quando necessária, ela tem que ser realizada por equipe multiprofissional, né? E interdisciplinar. Isso é exatamente por quê? Não é mais o modelo médico que deve orientar, né, a avaliação da deficiência, né? Era só, como é o nome daquele documento, que eles usam, o que o médico fornece, que dá, tipifica e classifica a deficiência? Que é a CID, né? A CID, então, não é só esse documento. Isso para o usuário entender o que é essa mudança, né, Zezé? Exatamente. Então, se não é mais só o atributo da pessoa, então, tem que agregar e olhar de outros profissionais para além do médico, né? Então, isso tem essa indicação da lei e é importante sinalizar que para o benefício para a gestão continuada, né, o BPC, nós já temos essa avaliação implantada, feita por médicos e assistentes sociais, desde 2009. E também o INSS implantou, no ano passado, em 2014, a avaliação também para o trabalhador com deficiência, né, que pretende requerer aí um tempo especial de aposentadoria. E o que está posto, portanto, é que para as demais políticas, né, há necessidade de rever esses instrumentos. E nesse sentido, né, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República já está trabalhando exatamente num referencial único para ser adotado para as políticas de modo geral para fazer essa avaliação da deficiência. E rapidamente, para a gente encerrar esse bloco, secretária, você avalia que a LBI, ela contribui para que as pessoas com deficiência, elas possam viver em sociedade e ter acesso aos seus direitos, né, das políticas públicas? É, bom, ali é um instrumento jurídico, um instrumento de luta que vai ajudar nessa luta cotidiana, né, para que os direitos das pessoas com deficiência sejam garantidos, assegurados e materializados. Hoje de manhã eu estava vendo uma pessoa falando assim, ah, hoje é o dia de luta da pessoa, dia 21 de setembro, é o dia de luta da pessoa com deficiência. Mas não é o único dia, né, o dia, a luta da pessoa com deficiência, ela é uma luta diária, é uma luta cotidiana, que está no dia a dia para pegar o transporte, para chegar na escola, para ir no médico, para se deslocar, para sair de casa. Às vezes dentro de casa, para entrar no banheiro, o banheiro não tem condição. Então é uma luta que é cotidiana, é uma luta diária e a lei, ela é um instrumento que vai ajudar nessa luta. Mas é preciso uma mudança cultural, é preciso que a sociedade, ela se abra para a diversidade, para a diferença e que todos nós possamos usufruir igualmente dessa, da beleza que é viver na cidade. Então isso é mudança cultural, né, e a gente espera que numa atividade preventiva, de muita educação, de muita campanha, a gente consiga divulgar essa lei e instrumentalizar para que a luta seja uma luta de sucesso. Então, secretarieda, diretora Maria José, muito obrigada pela participação, nós vamos fazer um rápido intervalo e agradecemos a presença de vocês. No próximo bloco falaremos de questões relacionadas a benefícios e serviços sócios assistenciais voltados às pessoas. Voltamos em seguida, até já! Estamos de volta com a teleconferência do MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Nosso tema de hoje é o direito de pessoas com deficiência e suas famílias à assistência social, concepções e desafios perante a lei brasileira de inclusão. Neste bloco vamos falar sobre os benefícios e serviços sócio assistenciais voltados às pessoas com deficiência. Continua conosco, Maria José de Freitas, diretora do Departamento de Benefícios Assistenciais do MDS e recebemos Thelma Maranho Gomes, diretora do Departamento de Proteção Social Especial do MDS. Thelma, seja bem-vinda, grata por estar aqui conosco. Olá, obrigada. É um prazer muito importante estar aqui hoje, nesse dia. Bom, continuando a nossa conversa, Maria José, de acordo com o censo demográfico do IBGE de 2010, existem cerca de 45,6 milhões de pessoas, que seria o equivalente a 23,9% da população, que possuem algum tipo de deficiência no Brasil. Quantas dessas pessoas recebem o benefício de prestação continuada e qual que é o significado dessa proteção na vida das pessoas com deficiência? Bom, inicialmente é bom que haja uma compreensão desse benefício, né, desse benefício, o benefício de prestação continuada, o BTC, conforme eu já coloquei, ele é destinado a idosos e pessoas com deficiência, né, que tem uma renda per capita inferior a um quarto de salário mínimo. É um benefício que foi instituído pela Constituição Federal, com um direito de cidadania, né, então, portanto, é um benefício que ele não requer contribuições previdenciárias, ele está destinado exatamente a pessoas que, ao longo da sua trajetória de vida, não tiveram acesso, né, não tiveram acesso, né, a trabalho, não tiveram condições de constituir aí contribuições previdenciárias, né, para garantir um direito do seguro social. Então, portanto, este é um benefício, né, garantido com o direito de cidadania, né, e hoje nós temos 2 milhões e 200 mil pessoas com deficiências que recebem esse benefício, né, no total, são em torno de 4 milhões e 100 pessoas, considerando também os idosos. São pessoas que têm a garantia de renda de um salário mínimo mensal, né, esse é o valor do benefício, né, pago mensalmente. O que dá uma monta, né, deste ano, por exemplo, um valor de 39, mais de 39 bilhões de reais de investimento na manutenção desse benefício, né, nos valores deste ano, salário deste ano. São pessoas, no caso das pessoas com deficiência, né, a maioria delas, em torno de 64%, são pessoas que estão aí na faixa de 19 a 60 anos, né, Nós temos aí 22% de até 18 anos, que é um benefício para as pessoas com deficiências que não importa a idade, né, qualquer seja a idade. No caso do idoso, é acima de 65 anos. E, portanto, a importância dele, né, é exatamente, ele traz para o sistema social brasileiro um benefício não contributivo, né, com o direito de cedania. Essa é a grande importância, né, no marco aí da proteção social brasileira. E, Thelma, como que a Política Nacional de Assistência Social, ela organiza essa oferta de serviços, de atendimento às pessoas com deficiência e suas famílias? Então, rapidamente, como eu queria destacar, que o processo, assim, da conquista dos direitos, ele é muito recente mesmo, né, Se nós pegarmos a Convenção Internacional da Pessoa com Deficiência na ONU, foi aprovada em 2007 e sancionada no Brasil em 2009. Então, nós estamos falando de um movimento, assim, que está sendo aprimorado muito recente mesmo, né, até internacionalmente. E no Brasil, nós tivemos um processo de muita mobilização e de luta dos movimentos de defesa da pessoa com deficiência, que tem um slogan que é importante, que fala nada sobre nós sem nós. Então, é uma construção ainda, né, que tem que avançar muito, muitos desafios. E as entidades da rede privada da assistência teve um papel muito importante de luta nesse processo. E o desafio dentro da Política de Assistência Social é enorme, porque nós temos uma concepção histórica de muita tutela, de olhar para o deficiente como alguém que tem que ter ajuda, né, Ainda aquela concepção misturada, assistencialista, ela ainda está presente, né, na visão, assim, de não potencializar como sujeito de direitos. Então, incorporar no serviço como sujeito de direitos que tem potencialidades e como que nós vamos avançar para garantir, né, aí no caso da proteção social básica, nós temos o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, que tem um serviço de proteção integral à família, que é um serviço fundamental, que atende as famílias dos territórios e as pessoas com deficiência. Então, avançar nessa compreensão e garantir, junto, numa articulação muito forte com o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, o próprio nome que diz o serviço. Garantir essa convivência familiar e comunitária. E essa questão, ela não está dada. Isso é um processo que tem que avançar muito, um trabalho enorme aí de investimento, de qualificação, de entendimento, né, das campanhas, como já foi dito. E também dando clareza que a política da assistência social, ela não vai estar sozinha nesse desafio. E aí nós temos o serviço da proteção social especial, os Centros de Referência Especializada da Assistência Social, os CREAS, que tem um serviço de proteção especializado à família. E esse serviço tem que estar se dialogando, mas atende quem? Atende as pessoas com deficiência, um destaque aí, que estão também no BPC, que tem violação de direitos, que sofrem violência, que tem violência patrimonial, porque tem o recurso, né, do BPC, por exemplo, e que a família às vezes utiliza, mas não garante esse cuidado devido. Então, tem um trabalho crescente aí, de nós estarmos verificando isso no serviço, onde que estão essas pessoas, né, que estão sofrendo essa violência, para a gente avançar nessa proteção. E no cuidado também, na orientação da família, e que muitas vezes essas violências, ela vem de uma condição também econômica, cultural, mais complexa, que senão a gente joga tudo isso como uma responsabilidade única na própria família, e não é. A família muitas vezes também precisa ser protegida, e lá está tendo violação de direitos, justamente, precisa ter esse trabalho forte com essa família. Então, esse serviço do PAEF é muito importante. Aí nós temos um serviço especializado para pessoas com deficiência e idosos, que vai ser falado no próximo bloco, e também os serviços voltados ao acolhimento, também que é histórico, que vai ser discutido no próximo bloco, então não vão entrar nesses dois serviços. Então, é também um serviço de calamidade, que é muito recente, que nós regulamentamos, e que atende também todos os públicos, e com necessidades aí específicas, às vezes, para adequar o atendimento da pessoa com deficiência. Então, acho que, de um modo geral, é um desafio enorme dos nossos serviços, de ter nos equipamentos acessibilidade, então ainda nós estamos, isso é uma direção muito forte de garantir, mas aí a acessibilidade não é só rampa, muitas vezes fica, adaptar um banheiro importante, mas muitas tecnologias assistivas que nós temos que incorporar mais no nosso serviço também, que é um grande desafio. E como que os gestores da assistência social, Maria José, eles devem trabalhar para garantir justamente essa integridade da oferta? Olha, no âmbito da política da assistência social, existe essa premissa de que dá a proteção social de uma maneira integral. Então, a política de assistência social, ela busca também articular com as demais políticas públicas, no sentido de que as suas ofertas, elas tenham a complementariedade necessária das outras políticas. E podemos citar aí um exemplo, no âmbito dos beneficiários do BPC, pessoas com deficiência, por exemplo, contamos com um programa, que é um programa que articula a política de educação, de assistência, saúde, direitos humanos, voltado para os beneficiários, crianças e adolescentes com deficiência, beneficiários do BPC. E aí me refiro ao programa conhecido como o BPC na escola, e que tem como foco o acesso, a garantir do acesso e permanência dessas crianças e adolescentes à escola. Esse é o mote. Embora estejamos aí falando e observando o acesso, não apenas à escola, mas às políticas públicas de um modo geral. Mas tem a centralidade de identificar se essas crianças, elas estão tendo garantido o seu direito fundamental de acesso à escolarização. E nesse sentido, então, esses ministérios responsáveis por essas políticas têm pactuado com as instâncias estaduais e municipais ações no sentido de identificar qual é a situação desses beneficiários, no que diz respeito à escola e às demais políticas, e trabalhar no sentido de superar as barreiras que são identificadas, para garantir seus direitos. Então, nós temos uma ação aí coordenada entre as diversas políticas no âmbito local. Para isso, são instituídos grupos gestores locais, como nós temos no município, como também nós temos grupos gestores nos estados, e também no âmbito ministerial, no sentido de otimizar essa atuação em prol do acesso às políticas públicas. Maria José, Thelma, nós vamos fazer mais uma pausa. Muito obrigada pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Voltamos no próximo bloco, ainda tratando dos serviços de proteção social especial direcionado às pessoas com deficiência e suas famílias. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com a teleconferência do MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Hoje, tratando sobre o direito de pessoas com deficiência e suas famílias à assistência social, concepções e desafios perante a Lei Brasileira de Inclusão. Neste bloco, falaremos dos serviços de proteção social especial voltados às pessoas com deficiência e suas famílias. Nossas convidadas deste terceiro bloco são Mariana Neres, coordenadora geral de serviços de acolhimento do MDS e Deuzina Lopes, assessora da coordenação geral de serviços especializados às famílias e indivíduos do MDS. Bem-vindas, obrigada pela participação conosco. Obrigada, Lilian. Então, para a gente começar, Mariana, o que é habilitação e reabilitação na Política Nacional de Assistência Social? É muito importante a gente entender que esse é um processo de construção de novos patamares de cidadania, como já foi falado nos blocos anteriores. E a habilitação e reabilitação, ao longo da história do Brasil, ela se estabeleceu de várias maneiras. Ora, como serviço, como provisão, muitas vezes ofertadas exclusivamente pelas entidades especializadas. Mas hoje, a partir da resolução do Conselho Nacional de Assistência Social nº 34, essa resolução, ela traz um novo conceito da habilitação e reabilitação. Ela é considerada agora um processo que envolve as diversas políticas públicas e que também já está incorporada na Lei Brasileira de Inclusão. É um processo de alcance da autonomia que está presente em todos os serviços, em todas as abordagens em que são ofertadas para pessoas com deficiência e suas famílias. Mariana, sabemos que existem no Brasil serviços que ainda precisam ser adequados, né, para atenderem com qualidade as pessoas com deficiência, suas famílias, respeitando, assim, os seus direitos reconhecidos recentemente. O MDS, ele vem trabalhando para uma proposta de reordenamento, né, desse serviço. O que seria isso? Exatamente. A gente trabalhava, ao longo dos anos, na perspectiva de garantia de mínimos vitais, né, isso antes da Constituição, onde as ofertas eram pensadas para essas garantias de sobrevivência. Com a Constituição, com esse marco normativo, com todas essas legislações, os patamares foram subindo de qualidade de oferta. Então, agora, as entidades, as unidades de oferta, sejam elas públicas, governamentais ou não governamentais, elas também precisam percorrer esse caminho de qualificação dessa oferta. Então, por isso que nós chamamos de reordenamento. Reordenar significa, exatamente, alcançar esse patamar de qualidade do serviço. Envolve a gestão, envolve trabalhadores, envolve a aquisição de novos espaços adequados, com estrutura física, com recursos humanos em quantidade adequada para atender esses usuários e suas famílias nos serviços. Envolve uma articulação forte da rede, de forma que sejam serviços continuados, que garantam direitos, não mais fragmentados, não mais pontuais, não mais de isolamento. Então, esse caminho é chamado reordenamento, que qualifica essas ofertas e coloca na gestão o desafio de buscar a qualidade do serviço para a população. Delzina, a situação de dependência das pessoas com deficiências, ela pode ser considerada um novo risco social? Sim, muito importante essa sua pergunta. Eu acho que a convenção trouxe esse desafio para os países signatários, como o Brasil, necessitar de cuidados de terceiros e não ter esse cuidado significa um risco por violação de direito, negligências, maltrato, abandono. Por outro lado, imaginar que as famílias seriam os únicos provedores desse direito é também um risco para as famílias. As famílias, os cuidadores familiares, eles envelhecem, eles adoecem, eles podem não ter uma capacidade para fazer a oferta desses cuidados. Sabe-se que as condições sociais das famílias são a grande determinante da qualidade de vida dessas pessoas com deficiência. Conviver com a extrema pobreza, com essa precarização dos cuidados familiares, é um risco muito grande para cuidados e cuidadores. Nesse sentido, o Sistema Único da Assistência Social, ao ter escrito, tipificado, serviços de cuidados em centro-dia, traz esse locus de proteção, é um locus muito próprio da assistência social. Esse serviço é tão importante quanto uma sala de aula da educação, serviço de habilitação e reabilitação do campo da saúde. Esse serviço é importante. A gente viu na última pesquisa nossa que muitas crianças beneficiárias do BPC não frequentam a escola porque os cuidadores familiares não têm condição de levar. E aí isso ficou atribuído a uma questão de poucos cuidados. Não, não são poucos cuidados. É a incapacidade mesmo de cuidar. Então, essa proteção social mais larga, esse cuidado, é tido como elemento fundamental da autonomia. São várias autonomias. E uma é essa, a autonomia da escolha, da participação. E tudo isso é o que vai garantir o direito de cidadania dessas pessoas. É porque a gente tem uma questão em relação às famílias, que as famílias estão mudando. A configuração das famílias está se alterando. E isso reduz também a capacidade potencial das famílias em exercerem o cuidado dentro das residências. As mulheres estão indo para o mercado de trabalho. E aí as pessoas com dependência ficam em situação de isolamento, em maior fragilidade, maior vulnerabilidade. O que desafia mesmo o poder público, esse novo risco, desafia o poder público a desenvolver essas ofertas de forma articulada, de forma mesmo integrada com as demais políticas, para dar o suporte para essas pessoas. E muito legal, só complementando, essa nova legislação trouxe a possibilidade do, por exemplo, auxílio e inclusão, que é um reconhecimento de que os beneficiários do BPC, que são extremamente frágeis e vulneráveis, eles podem sair do BPC, se inserir do mercado de trabalho e não perder esse suporte, esse apoio. Ou seja, essa lei brasileira de inclusão trouxe vários elementos que parecem pequenos, mas que não são matórios, vai fazer a grande diferença nessa rede de proteção mesmo. E ainda sobre esse assunto, a LBI, ela trouxe um significado para essa palavra dependência, as garantias, né, que o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, ele oferece com relação a essas pessoas com deficiência. Trouxe, ela disse, ela fala mesmo, é dependência de cuidados de terceiros, cuidados básicos, que nós já sabíamos, e cuidados instrumentais, ou seja, da participação social, da saída, do cinema, da cultura, ou seja, cuidados numa visão bem, bem ampla do processo. Então, assim, é uma política que fez os cuidados alcançarem status de tamanha importância quanto à educação e à saúde. A gente bem sabe que nós ofertamos o BPC, por exemplo, e que a maioria, né, está ali entre 18 e 60 anos, porque nós tivemos uma política que falhou no momento inicial. E aí, essas pessoas migraram para um estado de incapacidade muito grande, e aí a gente tem um rebatimento nas ofertas de BPC. Mas a esperança é que com essa mudança de enfrentamento da base, a gente possa mudar essa pirâmide, né, mudar essa situação com o tempo, né. E o Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência em suas famílias, que é ofertado no tal Centro Dia que vocês estão mencionando aqui, que é um dos principais serviços de média complexidade para o atendimento de pessoas com deficiência em situação de dependência nos suas, né. Agora, Deuzina, quais que são as inovações que esse serviço trouxe? Ele trouxe ao ser organizado, o Centro Dia é uma unidade de oferta do serviço, o serviço pode ser ofertado. Em um CREAS ele pode ser ofertado no domicílio, ele pode ser ofertado em parceria com uma unidade referenciada, né, as entidades sociais. Ele tem a equipe de nível superior que coordena toda essa concepção, essa ideia. E nós, então, criamos no SUS os cuidadores sociais. É uma categoria do SUS, técnicos de nível médio com funções de cuidado nessa especificidade que a gente está colocando. Saindo um escopo dessa ideia, não é verdade que o Brasil considera as pessoas com deficiência doente. Ele considera deficiência natural da condição humana. A gente ainda não pôde dar algumas respostas, mas seguramente nós não consideramos doença. E, Mariana, as residências inclusivas, né, que são serviços de acolhimento para jovens e adultos com deficiência em situação de dependência, como estamos falando aqui, tipificados como serviço de proteção especial de alta complexidade, né, um pouco diferente da outra que é de média. Podemos afirmar que elas funcionam como uma alternativa à desinstitucionalização de pessoas com deficiência em grandes abrigos? Exatamente, Lilian. Esse é o principal objetivo desse serviço. É trabalhar de uma forma mais humanizada, mais digna, o atendimento de pessoas que necessitam estar afastadas do convívio familiar, que não têm condição de auto-sustenho, que muitas vezes passaram uma vida institucionalizada em grandes abrigos. Então, a residência inclusiva, ela é uma casa onde são organizados os serviços voltados para até 10 pessoas com deficiência em situação de dependência, está localizado na comunidade e faz um atendimento de promoção da autonomia dessas pessoas. Então, embora elas possam estar em uma necessidade de cuidado, de longa duração, elas têm ali um suporte e apoio para que possam trabalhar, para que possam ter uma vida mais independente, ainda que elas precisem de equipamento de auto-ajuda. Mas que elas possam estar na comunidade, ter uma convivência, sair do isolamento. Então, as residências inclusivas são unidades no SUAS, podem ser executadas por unidades governamentais ou em parceria com entidades não governamentais. Hoje, no Brasil, nós temos em torno de 100 residências inclusivas implantadas em todo o Brasil, agora em 2015, e nós acreditamos que esse é um desenho que busca trazer uma dignidade maior já no modelo reordenado de oferta. Então, recapitulando aqui, o atendimento para as pessoas com deficiência no SUAS. A gente tem o centro-dia, a residência inclusiva, o BPC, que aí se destrincha também, o BPC escolhe, o BPC trabalha, certo? Certo. E aí, qual que é a distinção desses benefícios, Deusina? Só para as pessoas saberem qual que ela deve... É que, no sistema único da assistência social, todo ele é voltado para situação de vulnerabilidade, risco e violação de direito, inclusive das pessoas com deficiência. Então, CRAS, CREAS, Centro POP, Serviço de Abordagem Social na Rua, Serviços de Convivência, Serviços de Convivência, todos eles estão absolutamente voltados para essa pessoa. Os mais específicos foram esses que nós colocamos aqui, para dar essa ideia da passagem de um modelo de total ausência do Estado, como a Thelma mesmo colocou, uma grande iniciativa não governamental, e essa organização da rede, para que a gente possa efetivamente até conhecer mesmo qual é o cotidiano dessas pessoas, a sua situação de dependência, a sua convivência com a extrema pobreza, essas famílias a que a Mariana se referiu, famílias pequenas, de poucos cuidadores, a gente precisa saber quem são essas famílias, e aí, com mais algum tempo, a gente consegue efetivamente saber essas pessoas, suas demandas e as competências da assistência social para esse objetivo, que é ampliar a participação social das pessoas com deficiência, romper barreiras, enfim, tudo isso que a gente aposentou. E Mariana, você acredita que essas ofertas de serviços e benefícios, ela pode permitir a essas pessoas com deficiência de terem acesso às políticas públicas em igualdade de condições, quais as demais pessoas? Sim, as políticas, esses programas, os benefícios, eles buscam trazer com maior equidade, a igualdade de oportunidades para que essas pessoas possam viver em sociedade. Então, esse é o grande desafio. Nesse dia de luta, que nós comemoramos 21 de setembro, esse dia de luta em defesa de direitos, exatamente afirmando esse lugar. Já conquistamos, já avançamos muito enquanto normativas, mas ainda temos um caminho longo para percorrer, de alcançar exatamente a especificidade de cada um desses serviços, as abordagens de forma qualitativa e ampliada, muitas vezes a orientação que as famílias não conhecem, que têm esse direito, muitas vezes as famílias isolam as pessoas com deficiência por não conhecer que existem programas, que existem serviços, que existem benefícios. Então, esse é o grande desafio, trazer para a visibilidade das políticas e dos programas, especificamente na assistência social, como nós estamos tratando aqui hoje, de forma que as pessoas, elas possam superar situações de vulnerabilidade, de risco social e pessoal que elas se encontram. E, Deuzina, de acordo com a Lei Orgânica de Assistência Social, a LOAS, os programas, eles têm essa função, justamente o que vocês estão falando, de qualificar os serviços. Então, existe alguma estratégia, nesse sentido, de inclusão das pessoas com deficiências do BPC nas políticas públicas? É, a gente percebe que quanto mais extensa essa deficiência, como a grande lesão cerebral, como a deficiência intelectual, o autismo, é muito desafiador atender. Mas a própria LBI está aí dizendo, olha, o sistema educacional a partir de zero ano na creche para a escola, já na perspectiva, né, do atendimento educacional especializado, a gente está esperando que as escolas particulares entrem no processo e que todos os serviços de saúde, de educação, exerçam essa parte importante. E a política pública de assistência social, ela fica vigilante, apoiadora, das relações familiares para fortalecer vínculo, fortalecer o papel protetivo das famílias nessa garantia de direito, né, nessa igualdade de oportunidade. É disso que a gente está falando, era como se a gente estivesse apresentando um cidadão, né, que já está aí há muito tempo, a gente está apresentando e dizendo ele a um usuário de serviços existentes na comunidade. E a política pública de assistência social vai batalhar nessa direção. E Mariana, na lei, né, brasileira de inclusão, houve uma alteração com relação ao percentual, né, de vagas para os deficientes visuais ou uma alteração na pena de reclusão ou se manteve-se? Na verdade, nós temos vários percentuais, várias definições agora de patamares e que a lei traz e que ela precisa de regulamento, né, das várias políticas. A Maria José trouxe alguns elementos, né, que precisam ser regulamentados e a gente sabe que tem um caminho longo ainda de discussão com a sociedade, né, de trazer esses novos patamares de inclusão. Então, Mariana, Deusina, nós, infelizmente, o nosso tempo está acabando, mas ainda dá um tempinho para vocês fazerem as considerações finais de vocês. Por favor, Mariana. Certo. Nós queremos muito agradecer aos gestores, às famílias, às pessoas beneficiárias do BPC ou outras pessoas com deficiência que nos assistiram hoje. Dizer que é um grande desafio. Queremos valorizar os trabalhadores dos SUAS que têm já incorporado bastante esses novos patamares, os paradigmas do serviço no atendimento qualificado. Têm buscado capacitação, têm buscado trazer realmente todas essas inovações, esses novos conceitos, que não são apenas conceitos, são novas abordagens, é uma nova forma de atendimento que dignifica, que considera as pessoas com deficiência como seres humanos também possuem direitos. Então, nós estamos à disposição também, o MDS coloca à disposição para novas questões que puderem ser trazidas. Nós também valorizamos e reconhecemos o trabalho dos estados na capacitação e na divulgação de todos esses trabalhos que estão sendo feitos. Para encerrar, eu passo a palavra para a Elzina. A minha mensagem final vai parabenizar os 17 centros-dias que é despeito de toda novidade, eles estão implantados e estamos nos empenhando para acertar. Nós temos mais ainda 10 capitais com termo de adesão e a gente torcendo para que supere os desafios para essa implantação é uma célula de muita importância e as famílias a gente espera que confie, acredite, aporte nos seus filhos, nas suas pessoas com deficiência e que as pessoas da sociedade se sintam parte desse processo, ninguém é totalmente alheio a esse processo, não existe um ETER na nossa sala, somos nós mesmos em algum momento da nossa vida e essa participação, essa inclusão é que vai enriquecer a nossa passagem aqui pela terra. Obrigada. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Lília, muito obrigada. Obrigada. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a sua audiência e a parceria com a NBR. Nós ficamos por aqui, lembrando que as dúvidas podem ser esclarecidas pela Central de Relacionamento do MDS no telefone 0800-707-2003. Até a próxima. Música 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 Música